A Interarte Arquitetura é formada pelas arquitetas Cristiane Estela Guerra e Maria Fernanda Benedetti. Fundada no ano 2000, desenvolve projetos nas áreas residencial e comercial, visando propor soluções adequadas para cada necessidade. Cristiane Estela Guerra, sócia fundadora, é formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduada em Administração de Empresas para Engenheiros e Arquitetos pela FAAP. Maria Fernanda Benedetti, sócia desde 2013, é formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e em 2005 obtém o Máster em Arquitetura, Arte e Espaço Efêmero na Università Politécnica de Catalunia.